Esta é a linda faixa pra bebê com regulador, trançada com fios de cetim, que vamos aprender agora. Vamos precisar deste produto que já conhecemos, que é o cordão rabo de rato, mas que também é conhecido por cordão ou fio de seda e também cordão ou fio de cetim. Vamos chamá-lo de fio de cetim. Vamos precisar do fio de cetim de 2 milímetros. Vamos utilizar a linha 10 pra pipa da marca Pinheiro ou Corrente. Agulha número 6 ou número 7 e a linha dupla passada na agulha com um nó na ponta. Então, 37 centímetros é a medida que eu corto os fios de cetim. Importante, o fio de cetim é necessário selar ele, para que ele não desfie. Então, pegamos um isqueiro e selamos. Desta maneira. As duas pontas de cada fio. Este eu já havia selado. Também, vamos dividi-los em três partes, com quatro fios em cada parte. Vamos utilizar a fita dupla face da marca Delphix. É a mesma fita que utilizamos também para forrar as tiaras ou arcos. Importante, essa fita da Delphix, ela tem a largura de 9 milímetros. 9 milímetros. Vamos utilizar um pedaço de 7 centímetros. De forma simples, vamos colocar a nossa fita na mesa, sem tirar a película que não gruda. Essa película que não gruda vai ficar virada pra baixo e a parte que gruda pra cima. Vamos colocar ali na mesa e, com a ajuda do dedo, vamos segurar. Também, vamos organizar as fitas em três partes, como fizemos. Com quatro fios de cetim em cada parte. E agora, de forma bem simples, vamos colar... Todas elas, vamos juntar e colar aqui no meio. Vamos ver a olho, mais ou menos, onde está o meio. E vamos iniciar com a camada do meio. Colocando uma ao lado da outra. Bem juntinho. Desta maneira. Vamos voltar ela à mesa e vamos dar continuidade. E você pode dar continuidade iniciando por qualquer um dos lados que você escolher. Da mesma maneira, uma do lado da outra. Bem juntinho. Dessa maneira. Deixando um pequeno espaço na parte de cima. Lembrando que você vai colar uma parte do fio de cerca de meio centímetro. A olho mesmo. Então, você cola a primeira e vai seguindo a reta dela pra cada lado. Vamos agora... Fechar... E tirar a película. Pra tirar a película, aperte com a unha na ponta. Você aperta com a unha e puxa. Sai a película. Assim. Com o dedo, pressione tudo pra ficar bem colado. E fica tudo bem colado e firme. Vamos dobrar a parte que sobrou. E pressionar bem pra ficar bem colado. Dessa maneira. Vou pegar o regulador, que já está pronto. Escolho qualquer um dos lados. Vejo onde é o meio, a olho mesmo. E coloco em cima do elástico do regulador. Dessa maneira. Vejo se ficou reto. Vejo a medida de cada lado, se está parecida. Venho com a agulha e a linha. E vou prender. Inicio por cima. Para o nó ficar por cima. Da forma como já prendemos. Estou colocando a agulha para dar o último ponto. E vou arrematar. A costura fica um pouco devagar, por causa da cola da fita. No círculo da linha, vamos passar com a agulha e a linha por duas vezes. Então, arrematamos. Para limpar a cola da agulha. Podemos limpar somente passando o dedo ou utilizando um pano seco. E então, ela fica limpa. E agora, vamos trançar. Podemos iniciar a trança trabalhando no lado direito do regulador ou da faixa. Ou também, o lado avesso. Podemos fazer a trança começando por qualquer um dos lados. Escolhi o lado direito. Vou trançar assim. Podemos colocar um peso. Ou, como a cola da fita dupla face está aqui. Então, podemos pressionar essa parte da faixa que está com a dupla face na mesa. E fica preso. Pois, não vamos fazer força. Vamos só com suavidade trançar. Mas, se preferir, pode pôr um peso. Vamos separar as partes. Três partes com quatro fios de cetim em cada parte. E agora, de forma simples e fácil, como já aprendemos, vamos trançar. E como também aprendemos, não devemos trançar. Uma vez que temos as tiras todas juntas, não podemos trançá-las de forma desorganizada. Vamos organizá-las em nossa mão e vamos trançá-las da forma que aprendemos. Vamos para a forma que apenas façam para... O que você já deu a fazer? Não tem nada. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos trançar até o final. Quando estamos chegando no final e falta mais ou menos uns três dedos, vamos pegar, então, um bico de pato com um dentinho... ...pra prender. Esses dentinhos vão deixar bem presos todos os fios. Coloque um do lado e o outro do outro lado. E agora sim, terminamos, então, o final da trança. Pra não correr o risco de desmanchar. Então, colocamos os bicos de pato. Neste momento, é que paramos. Quando trançamos e vemos que tem pouca medida de fio pra que a gente continue. Então, significa que é a hora de parar. Consegui trançar até aqui, onde está o meu dedão. Venho, então, com o bico de pato e trago ele o mais próximo do meu dedão. Assim, quando vemos que aconteceu isso, que algum fio ficou mais largo, vamos soltar aqui. Primeiro, soltamos um, garantindo que está bem firme aqui com os dois dedos. Depois, solto o outro. E, com delicadeza, vou encontrar esse fio e ir ajustando. Assim. E voltamos lá com o bico de pato. De um lado e do outro. Vai ficar assim. Vou cortar um centímetro a menos, que é aqui no 39. Importante. Se algum fio, quando você cortou, de repente, algum fio aqui ficou maior, ou ficou torto, não se preocupe. Somente junte. Se ficou maior, pegue a tesoura e corte. Qual é o objetivo do corte? É deixar o mais possível reto pra colocar na fita, no momento de dar o acabamento, ok? O importante também, depois que cortarmos, selar com o isqueiro, pra não trabalharmos com os fios desfiando. Seleia um pouco mais, pois, selar ajuda com que um fio fique colado um no outro. Fica mais firme, ok? E agora, vou dar o acabamento aqui, da forma que fizemos aqui. Sete centímetros de fita. Vejo mais ou menos a olho mesmo, onde é o meio. Coloco ali. Coloco um lado por cima, fechando. Pra tirar a película. Venha com a unha, force a ponta, ó. E ela solta, ó. Dessa maneira. Tiro a película. Dobro o outro lado. Termino de remover a película. Aperto bem. Tiro o bico de pato. Observem que, pra tirar o bico de pato, nós devemos abrir bem antes de tirar. Pra que o dentinho dele não desfie os fios. Então, pra pôr, a gente abre bem o bico de pato. E pra tirar, a gente também abre bem, se certificando de que os dentinhos não vão desfiar o fio de setim. Então, e vou fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Está aqui a faixa virada do lado direito. Vejo se está tudo certo. E então... Lado direito, lado direito. Observo bem direitinho, pra não ocorrer de acontecer isto. Então, vejo que ela toda está do lado direito. Venho aqui, mais ou menos meio centímetro em cima do elástico, como já aprendemos. Vejo o meio a olho e coloco em cima do elástico. Pressiono. Vejo se está reto. Se não está torto. Vejo também se a sobra de um lado está o mais parecido possível com a sobra do outro. Se não estiver, vamos arrumar novamente. A sobra do lado, de um lado, tem que estar o mais parecida possível com a sobra do outro. Então, vamos costurar como já aprendemos, dando pontinhos, colocando o nó para cima. Vamos arrematar, passando com a agulha por dentro do círculo da linha, por duas vezes. E agora, é somente dar o acabamento com fita de cetim número dois ou número três. E também podemos dar o acabamento com o próprio elástico. Elástico de viés com brilho ou elástico de viés fosco. Como já aprendemos. Vou dar o acabamento com o próprio elástico. E agora, vamos fazer o acabamento com o próprio elástico. E agora, vamos fazer o acabamento com o elástico. E ficou assim. E agora, vamos fazer o acabamento com o nosso acabamento. mais parecida possível. Mas, pode ocorrer, e é normal ocorrer, que um lado fique diferente do outro. Um lado maior e o outro menor. Isso acontece por causa do volume, que trabalhamos com um volume no início, e no final é outro volume. Então, é normal que aconteça de um lado ficar maior que o outro. Ficou assim a nossa linda faixa para bebê com regulador, trançada com fio de cetim.